Fala galera, aqui quem fala é o Clebson Gamers Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Stickman Fighter E hoje eu estou aqui com o meu primo Everaldo Fala aí, Everaldo? E fala! E esse daqui? Hoje ele é um amarelo Ah! Ah! Eu sou o azul que acabou de morrer Já está 1 a 0 Então, para começar de jeito agora Quero ver se eu não morro E galera, deixe nos comentários se você gostou ou se não gostou Espero que vocês gostem E você vai ver, você vai ver Você vai morrer com esse sorvete Você vai morrer Você vai morrer com esse sorvete Vai morrer Fique duro Ai não, ai não Virou MC agora Ai não, meu MC Pedrinho Valeu, Deve Amorão Valeu Então eu quero ver se ele ganha de mim novamente Toma bota Ai Ai Toma Para Tu vai morrer Tu vai morrer Tu vai morrer Tu vai morrer, merda Tu vai morrer Um, dois, três e um Um Sai Adel Hasta la vista baby Uma fase nova Então bora Fica aqui Vem Passa 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 Ai meu pé Ai meu pezinho Ai meu pezinho Meu pezinho Vem 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 aqui Calma se tu me acerta Vem Oi Ah não, vou para este lado Quebrou Eu vou passar Eu vou passar Eu prometo que eu posso Ai eu passei Toma Morre Foi espagado Tá dentro Então Você vai ver É o despiaço do velho Ah E você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Fácil Vai ser fácil Só fazer isto aí E Caiu Eu falei Ah Não É treta É treta Padre Tchau galera Ganhou Não, é uma merda Ui A espada do Do Stickman Fighter Esse aqui É o Stickman Fighter É diferente Eu acabei de morrer Eu sou muito ruim Nesse Stickman Fighter Esse daí O Everaldo É muito profissional Então Eu vou vencer Lain tá Se achado De morrer É um nível profissional É Tá jogando comigo Eu sou noob Vai perto Ai Eu sou noob Sou noob Fique duro De novo Fique duro Fique duro Tu vai ficar duro Fique Fique duro Parece um homem de ferro Fique duro Fique duro Fique duro Fique duro Fique duro Tu vai ver Se eu não vou deixar Você ficar duro Tu vai ver Então galera Tu deixa nos comentários Quem você achou O melhor Nesse Stickman Desse Stickman E eu acho Eu com certeza Eu acho que foi eu É Com certeza Não foi negro Não fui eu Foi não Por causa que eu Deixei o negro paralisado Eu chamo o Everaldo de negro É muito Por causa que ele é um apelido Que muitas pessoas Usam neles Ui Vira uma Baralina Quer dizer Baralina Toma 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 Ô galera E agora Sai do chute Bora botando em uma fazinha aqui Já saímos Eu vou botando em uma fazinha Ai Ah Tá bom Tá bom Ah Minha bunda Toma Toma Caixa Ui Minha cabeça Agora eu tô com o portal Peraí, pera, 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 solta, pera Não, pera não, pera não, pera, 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 oh, voto de paz, voto de paz, voto de paz, oh, armadilhas, nós vamos fazer armadilhas, tá bom? Faz uma armadilha pra mim Faz uma armadilha pra mim Ah, vou fazer pra você Valeu, Neve, valeu Não, eu não caí Merda Vem sim Super ninja duplo Eu vou cair Eu baixei o Kiko Morre Morre Morre, morre, morre 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 Panela, ganhei Panela, ganhei Esse é o fim Eu não perdi nem um potinho de vida Eu tô com zero Mas eu ainda consigo fazer o gira-gira Gira-gira Tu acha que é melhor que eu? Eu sou Eu sou Eu sou Tá achando, né? Eu sei Eu sei o Jutsu que você não sabe O do Naruto Eu sou Jutsu Clodi Jutsu Clodi da Sombra É treta Não É treta Não, velho Bala Eu disse que eu sabia O Jutsu Clodi da Sombra E tem ruim Vamos outro Vamos do lado Panela Deixa eu Sobra Eu não vou deixar tu morrer Vou botar outra fase aqui, galera O que o nego não vai gostar Aquele do líder das atletas É Não, esse daqui Aqui o nego todo da hora Tá preparado? Enfiar Sumo Sumo Sim Eu achava que eles não iam gostar Mas eu ia gostar E eu mandava um bem na cara dele O que que é isso? O que que é isso? Petalho, petalho Ai A torrida nem me matou Vem Vem O que é isso? Tu tava com o cartão do Thor Não, tu vai ver agora Tu vai ver Ai não 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 Felho 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 Não Eu só tô aqui de boa Só tô aqui de boa Falei nele Falei Vou Eu vou Vai pra cá Valeu, valeu, mano Vamos outra Não, vai ser essa Que eu ganho toda hora Vai dar uma escorrega Vai dar uma escorrega Escorregou Escorrega de novo Escorrega Escorrega Mulição Ai não, ai não, ai não Ai não Eu vou dar uma escorrega Ah, tá bom Que tal essa? Não Essa? Não Bora 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 esse daqui Eu quero nego Você ganha? Eu não sabia não Nós vamos nessa daqui Pronto O que você ganhou? Tá duro Tá duro Não A casa voou Espera, espera Volta de paz Volta de paz Volta de paz Vem, bora fazer igual Do velho oeste Para Fácil 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 Essa arma é o melhor Essa arma é o melhor Que eu acho no Estigma Esse Estigma Essa arma é o melhor Eu também acho Essa bomba Não tem mira também É perigosa também É perigosa também Essa arma Ah, valeu nego Valeu Não, foi um empate Foi um empate É no caritão Vou juntar minhas armas Então galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E ative o sininho de notificação Então Até o próximo vídeo Fui